Música Bom, eu sou o Marcelo, nós somos do Bloco Eureka, Sapopemba. Bom, a gente trabalha a linguagem da percussão, né, da escola de samba, que vocês conhecem muito, né, por aí, né, mundo afora. E a gente luta pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. E é isso. Música Música Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Bom, a Copa é nossa e ninguém tasca. Brasil! Vamos lá. Tchau.